Vitska me disse, o pior não acontecerá no Brasil. Em junho de 1995, no 14º aniversário das aparições diárias da Rainha da Paz, estive dez inesquecíveis dias em Medjugorje, e foram muitas graças e sinais que jamais esquecerei. Conheci juntamente com o nosso grupo da Associação dos Servos da Rainha, liderados pelo dedicado e agora sacerdote, Padre Reinaldo Pinheiro, quase todos os videntes. Somente com a Ivanka não conseguimos contato, pois estava em outra cidade. Mas agora em 2019, depois de 24 anos, refletindo em silêncio na oração, eu noto que estava sutilmente preocupado com o nosso país, embora não estivéssemos em crise, nem a ideologia marxista havia aflorado tão visivelmente. E por que eu penso isto? Porque houveram dois momentos que foram rápidos, mas suficientemente marcantes, um com a vidente Miriana, e em especial outro com a vidente Vitska Ivankovic. Com Miriana ocorreu depois de uma tradicional palestra que alguns dos videntes costumam dar aos peregrinos, ressaltando as principais mensagens de Nossa Senhora. Havia o nosso numeroso grupo brasileiro, com 264 pessoas, e o Reinaldo Pinheiro dizia, Este é o maior grupo que trouxe a Medjugorje, mas eu não sou guia. Confio todos vocês na Nossa Senhora, e sei que ela cuida de todos. Também tinha um grupo de língua inglesa para ouvir a Miriana no altar circular, que localiza-se atrás da igreja de São Tiago. Resumindo, depois das palavras e o testemunho maravilhoso de Miriana, ela se dirigiu para o carro onde seu marido a esperava. Eu, juntamente com outras pessoas, fomos atrás dela. Chegou ao mesmo tempo uma mãe aflita, com a foto de um filho enfermo, e ela suplicava chorando para Miriana rezar e pedir para Gospa interceder. Gospa quer dizer Nossa Senhora em croata. Lembro que Miriana pegou aquela foto com calma, e num misto de olhar atencioso e amoroso, olhou bem para a foto, dizendo para a mãe que integraria aquele pedido na próxima aparição, despedindo a mãe, que saiu com suas esperanças renovadas. Daí eu falei com Miriana e disse para ela, pedir e rezar com a Gospa pelos brasileiros e pelo Brasil, e ela respondeu afirmativamente. Entretanto, aquela minha sutil preocupação com o país, sem me dar conta, persistia e aflorava, ficando nítido novamente depois do encontro com Vitska, na sua casa materna, onde recebe amorosamente os peregrinos. Naquela época, como sabemos, ela falava da escada, e o Reinaldo e o padre Antônio, sacerdote brasileiro, que trabalhava na Itália na época, segurava o microfone para a vidente. Vale a pena destacar aqui algo que aconteceu com esse padre Antônio. Esse padre foi sempre quieto na peregrinação, nos primeiros dias, quando chegamos em Medjugorje, mas depois que a própria Nossa Senhora apareceu para ele na capela situada ao lado da igreja de São Tiago, onde tínhamos as santas mistas matinais com nosso grupo, esse padre se transformou, relatou-nos que no momento da comunhão, a gospa apareceu-lhe e disse, — Meu filho querido, por que demoraste tanto? Depois, emocionado, lhe contou para todos nós que, há alguns anos depois da ordenação sacerdotal, atuava na Itália e tinha rejeitado muitos convites para visitar Medjugorje, e ele desconfiado sobre a veracidade das aparições, não foi. Nunca tinha ido. Mas recebeu mais uma prova especialíssima, sendo que a Virgem Santíssima veio ter com ele. E foi incrível a mudança do padre Antônio, pois depois desta graça, ele queria fazer tudo, traduzir, ajudar, enfim. E no meu relato está ali, segurando o microfone para a Fável e a colhedora Vítica. Está nas fotos aí que estão passando no áudio. Retornando ao ponto, depois da palestra e das orações, impondo as mãos sobre todos nós, de dois a dois, como sempre faz a Vítica? Sorridente e sem se cansar, eu tive um pequenino momento com Vítica, como digo hoje, tendo aquela sutil preocupação com nosso amado país, e perguntei para ela sobre a futura situação do Brasil, e ela respondeu com aquele semblante irradiando fé e amor, o pior não acontecerá no Brasil. Foi uma inesperada e reveladora resposta, pois ela sabe dos segredos mundiais. Lembro que fiquei muito feliz com a resposta, e depois completamente impelido a rezar mais e a me comprometer a viver as mensagens. Completei pedindo para ela, mesmo assim, rezar pelos brasileiros e o nosso grupo de peregrinos, como tinha pedido igualmente para a Miriana. E nos despedimos, depois de ela assinar o seu nome numa pequena foto dela em êxtase, que tinha adquirido em Medjugorje, e no meu crachá de identificação do Grupo Servos da Rainha. Segue aí nas imagens que vão passando durante a postagem em áudio. Depois, que é importante partilhar isso com todos, porque fomos vendo a situação do Brasil, ecoam aquelas palavras de esperança da Ungida Vítica, então discernindo. Não quer dizer que coisas ruins não acontecerão em nosso país, inclusive estamos sob uma crise histórica em diversos aspectos e setores, com vasta corrupção, injustiças sociais, perseguição aos valores cristãos, familiares, etc. Mas é preciso meditar sobre esta curta, mas reveladora resposta de Vítica, porque ela salienta que o pior não acontecerá para o Brasil. Logo, olhando a situação de outros países, como os do Oriente Médio e africanos, sofrendo com guerras, fome, terrorismo e devastações quase que total, como nossos irmãos da Síria, por exemplo, notamos uma diferença enorme numa analogia ao Brasil, isto sem falar nos países que sofrem catástrofes naturais ou induzidas, como tsunamis, furacões, terremotos, etc. Como sabemos, vale relembrar que Vítica já tem conhecimento dos segredos, sendo que os quatro últimos são os piores, pois serão a nível mundial, sendo que poderíamos dizer mais corretamente os três últimos, porque o sétimo, devido às orações e jejuns e conversões, foi bastante atenuado por Deus, mas os demais não serão mais cancelados, explicou Nossa Senhora em Medjugorje, em especial para a Miriana. Mas vamos renovar nossas esperanças, redobrar nossas orações, porque esta terra de Santa Cruz está sob os cuidados da Mãe do Céu, a Rainha da Paz, e vamos prosseguir carregando e oferecendo nossa cruz diária para o desagravo de tantos pecados e ofensas que são cometidos cada vez mais aos divinos corações de Jesus e Maria. Em Medjugorje, a Nossa Mãe Santíssima do Céu continua aparecendo diariamente desde junho de 1981, fazendo um derradeiro chamado Urgente à Conversão. Dentre tantas mensagens, chegou a advertir em duas oportunidades. Suplico-lhes, escutem minhas mensagens e vivam-nas. O mundo está à beira de uma catástrofe, um caos sem precedente, e precisa ter paz, a paz que vem de Deus. Atenção! Agradeço porque muitos estão conferindo a primeira postagem do áudio inaugural, que foi sobre o aviso, que está aqui no canal, mas estão se esquecendo de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Ressalto a todos que farei lives semanais neste canal, quando tivermos o maior número de inscritos, ok? Então me ajude a compartilhar também em suas redes sociais o link deste canal. Deus retribua o esforço de todos com muitas graças especiais. Paz e bem! Rainha da Paz, intercedei por nós!